Olá, sejam bem-vindos ao canal It's Only Rock'n'Roll e hoje eu abro aspas para Paul McCartney, sim, o grande e eterno Beatle Paul McCartney, que disse o seguinte Os Rolling Stones são uma banda cover de blues. Sim, Paul McCartney, você está correto. Os Rolling Stones fizeram boa parte da sua carreira pautada na influência do blues Tanto produzindo música com elementos de blues, tanto quanto no começo de sua carreira e também no final da carreira, como eu vou mostrar no vídeo de hoje Fazendo covers de grandes artistas de blues. E os Rolling Stones se construíram em cima disso e estão aí até hoje firmes e fortes Não, esse não é um vídeo para polemizar, para criticar os Beatles, para criticar o Paul McCartney, até porque isso não faz o menor sentido Então eu vou aproveitar o gancho dessa frase, claro que sempre naquele clima, sempre se cutucando ali entre Beatles e Stones Principalmente o Paul McCartney tem feito bastante isso nos últimos anos e geralmente o Mick Jagger responde ele como respondeu também dessa vez Mas eu quero aproveitar o gancho para mostrar um pouco da influência do blues e como o blues foi importante para a composição do som dos Rolling Stones Dando foco em dois discos hoje. O disco de estreia da banda, o alto intitulado The Rolling Stones ou simplesmente England's Newest Hitmakers de 1964 E o disco que até então é a Despedida, o último álbum gravado em estúdio dos Rolling Stones, provavelmente haverá outro Mas que até o momento encerra a discografia, que é esse aqui, o Blue and Lonesome E eles têm em comum que são dois álbuns de covers de blues Tanto na sua estreia, quanto até a sua atual Despedida em estúdio Então nós vamos abordar, aproveitar o gancho momento para poder mostrar um pouquinho disso, tá bom? Então já deixa o seu like, comente aí no vídeo depois, deixe a sua opinião a respeito dessa rivalidade, o que você acha Lembre-se de se inscrever no canal também e seguir a página no Instagram Então como eu disse na introdução do vídeo, a minha intenção aqui não é aumentar essa rivalidade entre Beatles e os Rolling Stones e tudo mais Como vocês já sabem, vocês que já acompanham o canal há algum tempo, sabem que os Rolling Stones são a minha banda favorita de todos os tempos E eu não tenho nada mais do que respeito pelos Beatles, por tudo que eles representam para a música e principalmente para o mercado fonográfico Longe de mim querer tirar a importância e diminuir de forma alguma a importância dos Beatles para todo esse cenário da música mundial Mas eu não sou um grande fã da banda, eu nunca me pego com vontade, por exemplo, de escutar Beatles ao contrário do que acontece comigo em relação aos Stones E eu achei essa frase do Paul McCartney até bastante interessante Claro, ali num clima amistoso, a gente sabe que apesar dessa rivalidade que se cria entre Beatles e Rolling Stones, eles sempre foram amigos desde o começo O John Lennon e o Paul McCartney presentearam os Rolling Stones com uma composição chamada I wanna be your man Foi um dos primeiros singles dos Rolling Stones Os Beatles, principalmente lá o John Lennon, ele vai aparecer no DVD Rock and Roll Circus de 1968 dos Rolling Stones Até o John Lennon formando uma banda lá, por exemplo, com Keith Richards chamada Dirty Mac Então eles sempre frequentavam a casa um dos outros e tudo mais Então não há nada mais do que um clima amistoso e uma rivalidade saudável entre eles Mas eu aproveitei o momento dessa frase para apresentar esses discos que eu falei para vocês Primeiramente, para entender o começo dessa história dos Rolling Stones Eu recomendo aqui essa biografia do Christopher Sanford Que é The Rolling Stones, a biografia definitiva E aqui os primeiros capítulos ele vai abordar aquele período, digamos assim, pré-Rolling Stones Na carreira dos membros da banda Dali do começo dos anos 1960 até mais ou menos o final de 1963 Quando a banda foi tomando forma e foi encontrando lá os seus membros No começo ele vai falar muito sobre o Keith Richards O Mick Jagger e o Brian Jones, que foi o núcleo formador dos Rolling Stones E depois também sobre a entrada, por exemplo, do Bill Wyman, do Ian Stewart e do Charlie Watts na banda Uns mais, outros menos Mas todos esses membros dos Rolling Stones eram fanáticos por blues E o blues americano, aqueles grandes bluesmen da música negra norte-americana Eles sempre influenciaram a banda E foi a partir daí que os Rolling Stones desenvolveram o seu som E isso é relatado aqui de forma muito interessante nessa biografia que eu recomendo Então não é à toa que em 1964 o álbum de estreia dos Rolling Stones E muitos podem estranhar isso Eu quando conheci a banda, obviamente conheci através dos grandes trabalhos Os grandes discos, as principais músicas Quando eu fui olhar essa retrospectiva para ver o começo dos Rolling Stones Eu me espantei Nossa, outro dia eu fiz aí melhores álbuns de estreia Melhores faixas de abertura em álbuns de estreia Álbuns de estreia espetaculares que já chegaram com tudo E os Rolling Stones bastante discretos, até bastante humildes para o seu primeiro trabalho Que é esse aqui O alto intitulado The Rolling Stones Ou England's Newest Hitmakers Como ficou conhecido nos Estados Unidos E que nada mais nada menos É um disco de cover de blues Tem uma música autoral aqui Que é a música Tell Me Uma das primeiras composições da dupla Jagger e Richard Que é uma música fantástica, espetacular Mas todas as outras músicas se tratam de covers De grandes nomes como Jimmy Reed, Willie Dixon, Chuck Berry, entre outros Então aqui tem um tracklist fenomenal Not Fade Away Hood 66 I Just Want To Make Love To You Honest I Do Now I've Got A Witness Little By Little I'm A King B Carol Tell Me Que é a música autoral, a única aqui Can I Get A Witness You Can Make It If You Try E Walking The Dog Então é um grande disco de blues Uma grande celebração dos Rolling Stones Aqueles que os influenciaram a começar nesse caminho Então esse disco aqui Ele retrata muito bem Toda essa gratidão que os Rolling Stones tinham Por esses grandes nomes E ao longo da década de 60 Praticamente todos os álbuns ali Pelo menos na primeira metade dos Rolling Stones Iam aparecer um ou outro cover de blues Uma forma de homenagear esses caras E fazer as suas releituras Apesar de serem covers, serem regravações Os Rolling Stones sempre colocaram a sua cara Nas músicas Então não é simplesmente regravar a música Exatamente como ela é Mas tem sempre aquela cara Aquele tempero típico dos Rolling Stones Que colocaram nessas canções aqui Então isso foi muito importante No começo da carreira dos Rolling Stones Não só para os próprios Rolling Stones Começarem a criar o seu nome no mercado Mas também para esses bluesmen Chuck Berry, BB King Little Richard Albert King Muddy Waters Rolling Wolf Enfim, uma série de grandes caras Que influenciaram aí os Rolling Stones Fizeram grande sucesso na década de 40 Na década de 50 Até o comecinho ali da década de 60 Mas estavam começando já A cair no esquecimento E eles tiveram ali Um grande reavivamento ali Dessa música Na Inglaterra Muito por conta dos Rolling Stones E é claro que tinham outras bandas também Como o Yardbirds Na qual faziam parte lá O Jeff Beck e o Jimmy Page O John Mayer com a sua banda John Mayer e The Blues Breakers O The Animals até certo ponto Então foi um contexto ali Que eles se beneficiaram muito também Eles voltaram à tona Eles voltaram a fazer um sucesso Muito considerável A partir desses trabalhos Inclusive esse álbum aqui E esses primeiros trabalhos dos Rolling Stones Então eles tem uma relação de gratidão Mútua uns com os outros No meio do caminho aí Antes de chegar aqui O álbum Blue and Lonesome Que eu vou falar pra vocês Que é o de 2016 Esse aqui que eu apresentei É de 1964 Teve também Esse ao vivo por exemplo Get Your Yards Out Que os Rolling Stones Por exemplo aqui Em 1969 Que eles gravaram esse disco Que foi lançado em 1970 Eles já tinham um repertório Repleto de clássicos Já tinha saído Beggar's Banquet To Let It Bleed Por exemplo E aqui eles tem 10 canções E dentro dessas 10 canções Eles tem 2 covers Então eles tem aqui por exemplo Little Queen E Carol Do Chuck Berry Dentro do repertório Então eles escolheram Optaram por colocar essas músicas Até mesmo diante de outros clássicos Que eles tinham E aqui são versões arrasadoras ao vivo E a versão de luxo Que eu não tenho Tanto em CD Quanto em vinil Aqui do Get Your Yards Out Além do show dos Rolling Stones Com essas 10 músicas Traz o show completo Com 15 músicas E traz também os shows Do Ike e Tina Turner E do Chuck Berry O Chuck Berry Se apresentou aqui Nesses shows Juntamente com os Rolling Stones Então pra vocês verem O tamanho aí Da importância desse trânsito Que os Rolling Stones Tinha dentro desse contexto O Mudwaters Por exemplo Praticamente faziam um papel De curadoria de curadoria Para a banda Ele dava opiniões Ele sempre estava sendo consultado Ali pelos membros da banda A respeito dos trabalhos Depois veio aqui A gravação desse disco Também Aquela The London Sessions Que teve quatro participantes Entre eles O Ron Wolf Mais um nome gigante Do blues aí E que aqui ele faz um time Com o Steve Winwood Que era tecladista do Traffic O Eric Clapton Na guitarra E a cozinha dos Rolling Stones Ou seja O baixista Bill Wyman Dos Rolling Stones E o baterista Charlie Watts Também dos Rolling Stones Participando da gravação Desse disco aqui Que é um disco fenomenal Uma das obras-primas Do blues aí Recomendo que vocês Se nunca escutaram Escutem Porque é uma aula de blues E tudo isso aqui Passando pela cozinha Dos Rolling Stones Um trabalho fenomenal Do baixo E da bateria De Bill Wyman E Charlie Watts Então aqui mais um exemplo Dos Rolling Stones Com blues Vocês podem procurar Várias apresentações Dos Rolling Stones Que você tem a participação Por exemplo Do Buddy Guy Do Mudwaters Do B.B. King Do Jucky Berry Principalmente Então vários e vários nomes E pra encerrar Olha só que interessante Em 1964 Os Rolling Stones Gravaram seu primeiro álbum Cover de blues Em 2016 Eles gravam O Blue and Lonesome Mais um álbum De cover de blues Dessa vez a banda Bem mais madura Certo? Esse disco saiu Cinco anos atrás Da formação Que gravou o outro álbum Se mantém O baterista Charlie Watts Se mantém O guitarrista Keith Richards E o vocalista E que toca gaita Também nesses discos de blues O Mick Jagger O restante Todo o time foi mudado Então agora nós temos O Ronnie Wood Nas guitarras No lugar do Brian Jones E o Daryl Jones No baixo No lugar do Bill Wyman Eu acho até que eles Poderiam ter convidado O Bill Wyman aqui Pra participar nesse disco Mas parece que a banda Ficou meio chateada Da forma como ele deixou O grupo lá Em 93 Então acabaram optando Por gravar Assim mesmo Só com os três originais E mais os caras Que são contribuidores De longa data E mais um grande disco Arrasador Aqui com Vou até pegar aqui O encarte Que tem a colinha Dos créditos Então aqui nós temos Por exemplo A participação De Walter Jacobs Participação não As composições De Walter Jacobs Willie Dixon Jimmy Reed Enfim Vários e vários Nomes gigantes Do blues E esse álbum Saiu em 2016 E conta com Um tracklist Mais um grande disco Altíssimo nível Assim como foi O álbum de estreia E o que que esses dois discos Eles tem em comum Tanto o Blue and Lonesome Quanto o primeiro É uma Tocar blues É uma questão Que é tanto Uma zona de conforto Um prazer tão grande Para os Stones Que eles não foram gravados De maneira convencional Para um álbum de estúdio Como que normalmente Funciona uma gravação De estúdio Você grava ali As partes separadas E depois você vai Incorporando Coloca a guitarra O baixo A bateria O teclado A voz O backing vocal E você junta Tudo isso Vários takes Várias gravações diferentes Pegam aquelas Que tem o melhor resultado E juntam E colocam ali Numa versão definitiva E esses dois álbuns aqui Eles foram praticamente Gravados ao vivo Em estúdio Ou seja Um clima de ensaio Ligou os instrumentos A banda vai lá Começa Um take só Manda ver na música E é essa versão Que vai parar No disco definitivo Então A sensação Que se passa Ao ver Esses álbuns É de uma zona De conforto Muito grande Os Rolling Stones Eles dão aqui Uma aula de blues Uma aula de música Como fazer música Assim sem esforço Simplesmente pelo prazer Ali Em entregar um grande resultado Então pra mim Eu tenho esses dois discos Aqui como duas grandes Obras primas Do blues Tanto o álbum de estreia Quanto aqui O Blue and Lonesome São os Rolling Stones No seu melhor Fazendo aquilo Que eles sabem fazer De melhor E recentemente Recentemente Acho que dois dias atrás Ou foi ontem Eu não lembro ao certo Mas depois dessa declaração Do Paul McCartney Que os Rolling Stones Eram uma banda Cover de blues O Mick Jagger Num dos shows Que os Rolling Stones Estão fazendo agora Na turnê do No Filter Ele estava apresentando Algumas personalidades Que estavam na plateia Então temos aqui Lady Gaga Temos aqui não sei quem Várias pessoas famosas E temos também Hoje nos assistindo Claro que sacaneando O grande Paul McCartney Que daqui a pouco Vai estar se juntando A nós no palco Pra tocar um cover de blues Então é esse o clima De ficar um cutucando o outro Mas sempre de forma Respeitosa e amistosa Então eu só quis pegar Realmente essa frase Do Paul McCartney Porque O Paul McCartney Disse isso Ele sabe O contexto que ele está dizendo Os Rolling Stones Também sabem o contexto Que eles estão dizendo Mas infelizmente Muitas pessoas Podem levar isso Para outro lado Olha lá Não O Paul McCartney Ele odeia os Stones Ele acha que os Beatles São muito superiores Então os Stones Ficam se gabando Acham que são melhores Na verdade não tem nada disso É tudo isso Um clima amistoso Uma grande brincadeira Que eles fazem aí Há tempos Mas é bom esclarecer Mesmo dentro da música Principalmente com Beatles E eu percebem que os Rolling Stones Eu percebo que tem muito Mesmo esse Então fica aí Então fica aí a minha indicação Se vocês quiserem Ouvir grandes discos Tá bom Até a próxima Falou